Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabahini e hoje, ó, filmaço, hein? Filmaço, meu Deus do céu! Hoje vamos falar de O Esquadrão Suicida, né, de 2021. Cara, acabei de assistir. Gente, vou falar com vocês. Que filme massa, engraçado, incrível, bem dirigido, violento pra caralho, gente. Pelo amor de Deus, se você quer assistir lá, vou levar meu filho de 12 anos. Não, é muito violento o filme. Tipo assim, mostra arrancando o rosto, mostra esfolando pessoas, mostra explodindo a cara, a explosão vem na tela, entendeu? É muito, muito pesado. O filme é muito violento, mas assim, ele deve ser pra 21 anos esse filme, né? Porque a pessoa de 18 já fica meio assim. Gente, cara, que filme diferentasso! Eu achei um filme corajoso. Pra vocês terem uma ideia, a primeira cena é um cara tacando as bolinhas na parede assim. Nossa, eu já amei a primeira cena, que a câmera vira assim. É um trono, é muito bonito o filme. O cara é muito bonito mesmo. E ele joga a bolinha, aí ele tem um passarinho amarelinho lá, que ele mata o passarinho com a bolinha. Fala, eita! Já mostra matando os animaizinhos assim, os bichinhos assim, meu Deus do céu. E aí, logo depois, esse cara morre explodindo a cara dele. A cara dele explode, aí fica cheio de sangue, aí vem outro passarinho amarelinho da mesma raça e começa a comer o cérebro dele. E é nessa cena do cara com a cabeça explodida, com o cérebro pra fora, com o passarinho comendo o cérebro, que aparece direção James Gunn. Caraca! Porque assim, vai aparecendo, né? Os nomes dos atores, produtor, escritor, que eu não sei o que. Pô, quando aparecer direção, directed by, né? E tal, tem que ser uma cena, né? Mais bonita, assim, eles deixam a cena aberta, assim. Então, a cena do direção James Gunn é a cena do passarinho comendo o cérebro do cara que acabou de explodir, entendeu? Essa foi a cena que o diretor falou. É essa cena mesmo. Pode colocar meu nome aí. É só pra você saber onde você tá entrando. O nível que você tá entrando no filme, né? O filme, gente, ele é bem ágil. Ele não enrola. Ele tem duas horas o filme, mas eu achei que ele não enrola. Ele é muito engraçado. Os atores, assim, você se ama todos os personagens. Você fala assim, ah, meu preferido é tal. Eu não tenho preferido. Porque o cara que tá com as bolinhas lá, ele vê a mãe dele e tudo fica até o lugar, né? Ah, não sei o que. Eu tava pensando que era a minha mãe e eu matei. Gente, por quê? Aí ele fala que é a mãe dele que transformou ele naquilo e tal. Então, todas as pessoas que ele vê, ele vê a mãe dele. E a mãe dele é uma véia engraçada, gente. Então, o bicho lá é sua mãe. Então, mata ela. Ele vai lá e mata. Ele vê a mãe dele toda despedaçada. Que não sei o que. O osso pra fora. Mais uma vez, é bem violento. O filme, ele é bem violento, assim. E aí, aí tem o tubarão que é dublado pelo Sylvester Stallone. Cara, é muito bom o tubarão, cara. E muito bem feito. O filme, ele é extremamente bem feito. Gente, o prédio explodindo, o pessoal, assim, parece que um prédio mesmo. Não é possível que aquilo... É tudo computador. É muito legal. Aí tem a interação dos personagens, né? Aí tem a história lá que... Ah, tá. Criticar o governo americano. Cara, uma paulada no governo americano, entendeu? Não é direita ou esquerda, não. É, no geral, você entendeu? Palavra dos políticos, eu tô querendo dizer, entendeu? Não que eles falam de direita ou esquerda. Pelo menos eu não vi isso. Mas eles falam mal de poder. Tipo assim, a pessoa, pra esconder coisas da população, do poder e tal, faz isso, isso, aquilo. Cara, eu falei, nossa, o cara... E eles falam americano. Eu achei... Nossa senhora, eu achei muito corajoso o filme. O filme é extremamente corajoso. O filme é muito bem feito. Muito bem feito. Muito engraçado. Os atores ali... Eu senti até que a Arlequina, né? A Margot Robbie, sensacional, incrível. Ela está em todos... Até o filme dela, que eu não gostei. A Arlequina é a melhor coisa do filme. Porque ela é demais. Ela é massa. Ela é incrível, você entendeu? Nada a falar da Margot Robbie. Eu não gostei do filme dela. Agora, a Margot Robbie... Aqui, ela tá bem mais solta. Ela já entendeu bem mais a personagem. Gente, pra vocês terem uma ideia, olha como é que é uma boa direção, né? No filme lá da Arlequina, que é aquele Birds of Prey lá, aquele enorme, que eu fiz até o vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem uma cena que ela luta com 50 homens do tamanho do Schwarzenegger, só com um pedaço de pau lá. Só que, né? Ai, não sei o que. Eu sou feminista e tal, não sei o que. A mulher consegue lutar. Gente, pelo amor de Deus, não tem condições. Aqui, nós temos uma cena um pouco parecida, né? Não eram 50 homens do tamanho do Schwarzenegger. Mas eram homens grandes lutando com ela sozinha. E ficou uma cena, cara, que dá pra acreditar. Ficou uma cena tão foda. Porque, assim, deu pra acreditar que ela conseguiria lutar no esquema desse filme aqui. Por quê? Porque ela tinha uma arma, primeiramente. Então, tipo assim, né? Pô, você vai lutar com os caras com uma arma? Você pode ser uma mulher baixinha, magreira, igual ela, né? E tal, assim, pô, a mulher dá 50 quilos, 1 metro e meio. Como é que ela vai lutar com um monte de homens do tamanho do Schwarzenegger com o pedaço de pau? Aqui não, é que ela tinha uma arma. Aqui, depois, ela pegou um portão de ferro e bateu na cara do cara, assim, entendeu? Então, assim, a cena é tão bem dirigida, que mesmo ela sozinha lutando com um monte de homens, deu pra acreditar. Deu pra você comprar a cena. E é uma cena divertida. Aqui as músicas couberam demais as músicas, né? Porque não dá pra não comparar. Os quadrões suicidas de 2016, parecia que colocaram o Spotify, assim, e aí colocaram uma criança de 5 anos, e a criança ia lá e ficava assim, né? Passando as músicas, assim, parecia. Olha lá, blá, 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 blá. Não tinha sentido aquele monte de música. Aqui não, aqui a música cabe, a música é na hora certa. E, às vezes, mais uma vez, corajosa. Tem cena, tem uma cena lá que ela é bem, assim, violenta. E tá uma música bonitinha. E mesmo assim, casou. Porque a direção, por mais que seja uma cena violenta, a direção fez ser uma coisa engraçada também. Era ela lutando, era engraçado de você ver. Então, a musiquinha bonitinha com aquela cena violenta combinou. porque tinha umas partes engraçadas, né? Cara, isso é muito direção foda. É o que eu posso falar. É uma direção incrível como que você casa duas cenas tão diferentes, né? Uma música bonitinha com a cena violenta e deu pra casar, deu pra, né, comprar a cena. Eu acho que, assim, todos os atores estão ótimos. Gente, a Viola Davis. O que é a Viola Davis? O que é essa mulher? Ela é sensacional. Ela fala de um jeito, assim, que você dá medo. Lembrou o Gus Fring, lá, do Breaking Bad, que ele fala, não precisa gritar? Mas quando ela grita, também, assim, ETA! Você vai pra trás, assim, né? Poderosíssima, cara. Viola Davis, eu amo aquela mulher. Sou apaixonada por aquela mulher. Apaixonada. E ela tá... Todo mundo tá incrível, tá? E, mais uma vez, eu preciso falar a palavra corajoso. Porque esse filme, ele mata tanto personagem. Tanto personagem, você fala assim, Cara, sério que esse personagem morreu? Entendeu? Ele vai matando os personagens, assim, E, dane-se. Personagem que tá no trailer, que você pensa que vai até o final do filme, morre, assim, pá! Entendeu? E foda-se, né? Cara, eu achei demais o filme. Achei o filme super divertido. É um filme que tem ritmo. É um filme que você não enjoa. É um filme que você não olha pro relógio. E eu vou falar pra vocês, cara. É... Eu tenho certeza absoluta que a dublagem brasileira ficou ótima. Eu confio muito na nossa dublagem. A dublagem deve ter ficado incrível. Mas o som original... Recomendo. Assim, mais uma vez. O dublado também deve ter ficado incrível. Mas, cara... Tem muito xingamento, assim, entendeu? Os caras xingam e tal, não sei o que. O dublado não vai ter esses xingamentos, né? Mas, assista do jeito que você quiser. Porque, com certeza, a sua experiência vai ser incrível das duas formas. Porque eu confio na nossa dublagem. Mas o som original tá uma foda. Tá uma massa. Tá uma massa. E eu recomendo muito, cara. Recomendo demais que você assista, assim. Hoje. Eu demorei ainda a assistir, né? Recomendo demais. Você não vai se arrepender. Filmaço. É um dos filmes do ano. Com certeza é um dos filmes do ano. Porque vai estar na minha lista de melhores do ano. Como se pode esperar. Porque eu me diverti muito. Me diverti. Eu pulei. Eu vibrei. Eu xinguei. Eu falei, caraca, não sei o que. E é esse tipo de filme que a gente precisa. Filme de herói. Tem que ser esses filmes sim, entendeu? Que você se emociona. Que você vibra. Que você ri e tal. E eu tava precisando. Eu tava precisando. E ficou massa. E amei. Amei. É isso aí, gente. Mais um vídeo aqui do canal pra falar. Eu não vou dar spoiler do final do filme, tá? Só dei spoiler de algumas cenas. Mas não vou dar spoiler do final do filme, não. Quero muito que você assista, tá? Fala pra mim se vocês gostaram. Se vocês forem dar spoilers do final do filme. Coloca assim, spoilers. Tá bom? Antes do comentário. Pra não enxergar a experiência do amiguinho. Tá bom? Gente, muito obrigada. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Comente com uma coisa. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.